Música Este vídeo é um oferecimento de ISAG Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Site e fanpage na descrição do vídeo Música Director O'Brien, eu acho que eu coloquei tudo em conjunto Foi tudo sombra e mirrores, registrado por você mesmo Você tem que acelerar tudo Dammit, é tudo um set-up O que você quer dizer? Ah, você quase conseguiu Eu estou feliz que eu não estou pagando você por nada Eu vou tentar encontrar uma maneira de delay a seca Roger isso, eu vou cuidar do vírus Bom dia, PSAA Suas atividades foram abençadas Morgan Lansdale Ei, quick! Você quer morir com a máquina, idiota? Passe, vamos! Sua destino está em minha mão Sua destino está em minha mão Sua destino está em minha mão Chegámos Barre $5,000 Jogos para drôle Barre $5,000 Endesa DÁ Vá rostos Como os tempos antigos, o bom FBC. Agora aqui a gente está no controle do Parker, com a companhia, né, a ótima companhia aqui da Jessica, né, é, então beleza, estamos continuando aqui, a gente tem que ir até a ponte agora, qual ponte, me diga, qual ponte, qual ponte eu não sei, deixa eu ver se está dizendo aqui no mapa. Hum, tá, tem que subir, tá, peraí, cara, eu nunca vou me adaptar com esse mapa, olha o teu manuco, deixa eu ver, tá, tem que subir um andar, depois sobe o outro, depois sobe o outro. Ok, então a gente veio daqui, subir pra cá, depois vir pra cá, eu acho que por aqui, né, não sei, deixa eu ver que arma que o Parker tem, é praticamente as mesmas armas da Jill, deixa eu ver, o que é que? Cafeteria, a cafeteria tem uns malucos esperando nós, ó. Opa, ó, a Jessica foi pra trás, oxe, que pena, deixa eu ver, fica por aqui mesmo, ponte, pá, 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 tá, a gente tá aqui, certo, vamos aqui pra lanchonete, que é a mesma coisa da cafeteria aqui, praticamente, Daí, aí, a gente, aqui, tem que ir pra cabines inferiores, depois sobe pra ponte. É a Jessica, 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 Jessica tava aqui atrás. Oh, shit, já caiu o bicho muito louco ali, véi, o bicho muito louco, é o bicho muito louco, é o bicho muito louco. Vem pra cá, acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Oh, shit, o bicho tá vindo. Eita, o bicho tá vindo. Ai, o bicho tá vindo. Ai, o bicho tá vindo, véi. Ah, não, não sei de volta não, mulher. Nunca morre, demônio. Eu vou ruxar nessa porra aqui, quer nem saber. Não sei se estou indo pro lado certo, né. Ai, capiroto. Ai, capiroto. Cripto, você é o bicho. Baby, secrecy em sua face. Ai, 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 esse bicho aqui não. Holy shit. Diz que é por aqui, véi. Não tem mais vida. Então não era por aqui, não. Tem vida por aqui, será? Deixa eu ver. Ai, achou uma chota, né. Caralho. Ah, tá aberto. Ah, eu vou. Wind Hand. Wind Hand. Holy shit. Tá piroto, véi. Valeu seu demônio pra me deixar sem vida. Nossa, véi. O cara me deu um surpresa, motherfucker ali, véi. Desgraça, véi. Deixa eu ver que arma que eu tenho aqui. Hein? Essa. Nossa. É o melhor que essa. Ah, fodeu, cara. Eu vou... Eu não tenho vida. É. Nossa, 59%. Aqui. Ah, agora fodeu. Agora fodeu. Explodiu. Morri. Morri. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Tomar no cu. Beleza, vamos tentar de volta aqui, então. Cadê a Jessica, véi? Cadê a Jessica, mano? Quer ver que a Jessica ficou lá? Eu tô andando sozinho nessa porra? Eu acho que sim. Eu vou voltar só pra ver, mano. Na moral. Eu não entendi essa porra aqui, cara. Esse negócio aqui. Será que é... Sei lá, pra carregar o cenário do outro lado? Não é elevador, ué. Não pode ser elevador. Olhando no mapa ali, a gente tá no mesmo nível. Jessica. Porra, Jessica. Caralho, véi. Acho que eu tô sozinho nessa porra aqui mesmo, hein. É, véi. Provavelmente eu tô sozinho. Pegar a bagaça aqui que eu não tinha pegado. Vou ter voltado até. Tem nada. Nada. Nada, 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 nada. É, véi. Porra, é sacanagem, cara. Chris e a Jill estão juntos. Por que que a Jessica não pode ficar comigo, demônio? Porra. Isso é... Vão atrás. O que que é? O que que é? O que que é isso? Jornal misterioso. Ah. Nada falando sobre a Jessica aqui. Eu não quero saber, então. Vou botar um bagulho aqui. Ó. Porra, Jessica. Você me deixou. Demônio. Tá, como é que eu vou fazer o esquema, então? Pra lá. Pro objetivo. Vou tentar ir muito louco, ó. Entrar aqui nessa porra aqui de volta. E... Vambora. Correndão aqui. Correndo, correndo. Não dá pra entrar. Dá, dá pra entrar. Caralho. Caralho. Pegar o que tem pra pegar aquele aqui. Eu não tinha entrado ainda. Mas eu acho que vai dar merda eu ter entrado aqui, velho. Na moral, o maluco vai tá coladinho ali na porta, ali me esperando. Caralho. Já tá escutando ele aqui. Filha da mãe. Vai. Oh, shit. Tem dois? Dois. Dois monstros. Sai daqui, seus viado. Sai. Sai daqui. Opa. 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 Sai pra onde? Sai pra onde? Opa. Pora. Eu não consigo. Aí. Aí. Veio uma vida. Aí. Aí, porra. Vai, vai, vai. Porra. Vai, porra. Sai lá. Sai lá. Peraí. Peguei Ah, seu puto Virou tudo Explodi bem na minha cara, rombado A Jessica vai estar aqui nesse corredor Jessica não, piscate aqui Criado, use-o Sai! 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 Nossa Oh, porra Quero vim por aqui não Pegar a arma aqui de volta Capiroto aí Vai esperar eu catar a arma, mal arrombado Foi, 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 foi Sai, 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 sai Explodi arrombado Explodi Prode! Meu Deus! Pronto! Agora podemos ir embora. Sai, mas que demônio, véi! Fudeu, me beija, porra! Sai aqui, hein! Entrou um bagulho errado. Ah! Ah! Vai, vai, vai! Mostar! Aqui não está, aqui não está. Holy shit! Pera aí! Tá. A gente tá aqui. Viro aqui na primeira direita, depois... Na primeira direita de volta, depois na primeira direita de volta, daí na esquerda. Tá. Não entendi nada. Ah, cala a boca, Parker. Só um bosta. Tá. Aí vira a primeira direita. Não. 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 Tá errado, Parker. Tá errado, Parker. Por onde que eu vim? Vim por ali. Não. Que loucura. Eu não consigo entender. Mas peraí. Vamos por aqui mesmo. Aqui no suporte. Vim por aqui à esquerda. Onde é que eu tô agora? Não, velho. Alguma coisa errada, mano. Que caralho. Esse jogo tá me... Me fudendo. Ai, meu saco. Holy shit. Peguei. E aí, boa. É. Beleza. Ah, tá aqui elevador. Trollagem do caralho, né, velho. Ponte. Quero ir pra ponte. Pra ponte. Porra. Morreu uma vez só, né? Acho que é. Quem me lembra. Parker, onde você está? Eu já estou com a ponte. Estou já aqui. Vou começar a diminuir os bumbos. Como é que você chegou antes que eu? Você está apenas lento. E você me dê mais um dinheirinho. Isso me lembra. Eu nunca te recebi aquele minuto. Isso foi um ano atrás. Isso é tudo. Você pode fazer tudo para mim em uma grande espécie de gasto. Ok, tudo bem. Sente bem e eu vou estar lá logo. Essa mina não é muito oferecida, mano. Abre. Fora. Acho que vai dar alguma merda antes de eu chegar, velho. Sei lá. Baixo. Talvez não. Talvez sim. Quem sabe. Eu não entendo por que ela não veio junto. Você estava vindo para o mesmo lugar. Ah, um demônio. Eu não entendo por que ela não veio junto. Eu não entendo por que ela não veio junto. Eu não entendo por que ela não veio. Eu vou me ajudar. Eu sou aquela mulher. Raymond? Como... Mas você... você... Então... Ela está tentando ativar o mecanismo do seu destino. Para destruir a evidência. O que? Pessoas... Isso está ficando fora da mão. Não é engraçado. Vamos lá. Diga algo. Parker, é eu! Eu não posso confiar com você completamente. Não ainda. Coloque sua arma, Raben. Você é muito forte. Não se engança, Parker. Parker! Estão menores. Eu sabia que O'Brien tinha um cabelo. Eu vou te dizer que é você. Jessica! Não se preocupa com o alimento. Agora nós estamos mais. Desculpa, Parker. Coatral. Mas você... Vamos! Por favor. Ah, velho, sério mesmo, cara, bagulho mais idiota, velho, na moral, o cara pega, vê que a mina vai apertar o botão lá, ela atira, pronto, aí chega o outro, fala o negócio, ele não acredita, abaixa a arma, deixa a mina catar arma, mete um tiro nele daí, aí fica esperando a mina apertar o botão, mete bala nela, porra, mata essa caralho aí, que merda, velho, nada a ver, na moral, depois a mina pega e sai, sai dando risada ali, ninguém atira, ninguém faz nada, porque ela tá lá no bot, salva-vidas já, saindo do Titanic lá, o cara corre atrás dela, ah, sério, velho, fala nada, hein, é, mas é isso aí, galera, isso foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, não se esqueça de avaliar aí, deixando o seu like, seu comentário, adicionando vídeos favoritos também pra ajudar na divulgação, e é isso aí, se tá vendo o vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, beleza, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e fui! Tchau!